O que é que eu fiz? O meu coração é o que oído O que eu redor na sua vida Que me contraça sem o castigo Eu vou amar é bem malo comigo O meu coração é bem malo comigo Não vou gravar esse mal por mim Meu coração foi mal por mim Esos amores que vieram a amar Fueron que se derogou E o meu coração me dizia Que eu vou gravar o meu coração Eu vou gravar em meu coração comigo Meu coração foi mal por mim Eu vou gravar em meu coração Meu coração foi mal por mim Eu vou gravar em meu coração Eu vou gravar em meu coração Então, eu vou gravar em meu coração